Uma solução interessante que podemos criar é a utilização desse database, semelhante aos mini-gráficos lá do Excel. Em um vídeo aqui do canal eu mostro como podemos implementar esse database em formulários do Access. Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como podemos criar esse database em consultas iguais a esse aqui que nós acabamos de fazer. Ok? Bom, voltamos aqui. Eu vou começar do zero. Deletamos o database que nós fizemos na introdução aqui do vídeo. E para isso eu vou utilizar aqui uma tabela de vendas. A única recomendação em relação a utilização desse recurso aqui é quanto ao tamanho do campo valorado que você for utilizar para fazer referência a esse database. Para que esse campo não seja muito extenso, sugiro trabalhar na casa das dezenas. Para que o valor fique pequeno e a gente possa exibir no campo aqui o database. Ele não fique muito comprido. Eu vou te mostrar como pode acontecer isso. Olha só. Vou fechar aqui. Vou criar uma consulta. Vou trazer essa tabela vendas para cá. Só para a gente calcular o total de vendas. Vou chamar um subtotal. Vou colocar aqui como soma. E vou renomear esse campo aqui. Colocar como total venda. Salvar aqui. Inclusive vou colocar aqui em ordem decrescente. Até para dar um aspecto mais apresentável aqui. Total venda. Ok? Salvei aqui. E olha só. Se você reparar, eu estou trabalhando aqui com números extensos. Para que a gente possa representar o nosso data barra, eu vou dividir esse valor aqui por 10 mil. Para a gente trabalhar na casa das dezenas. E que a nossa barra não fique muito comprida. Então eu vou fechar aqui. Vou criar uma nova consulta onde nós vamos utilizar esse total aqui como base. E eu vou chamar para cá. Poderia, vamos fechar aqui. Fechar. Não vou salvar. Vou aqui nesse total venda e já vou dividir aqui. Melhor fazer isso. Vou colocar aqui. Total por venda por 10 mil. Vou chamar isso aqui. Eu vou pegar esse total venda e dividir por 10 mil. É melhor já trabalhar com esse campo aqui. Total venda. Vou colocar aqui como expressão. Já consegui salvar aqui esse total. Beleza? Agora nós vamos criar o nosso data barra. Para isso eu vou trazer essa consulta para cá. Ok? Vou trazer todos os campos. Sendo que esse venda por mil, por 10 mil eu não vou exibir. Vou trazer esse campo em branco para cá que eu vou criar meu data barra. Vou chamar o construtor aqui para que você possa entender a combinação da função que eu vou criar aqui. Primeiro eu vou chamar a função cadeia, que ela é a base para a gente utilizar a nossa combinação aqui. Então vai ser cadeia e eu vou utilizar uma função seint que ela vai transformar um valor em inteiro. E qual vai ser esse valor? É justamente esse que nós acabamos de criar aqui. Venda por mil. Só que aqui a gente vai ter que fazer referência. A consulta. E pegar o campo. Venda por 10 mil. Ok? Pronto e vírgula. E agora eu vou combinar uma função que transforma um determinado caractere em um número específico. Vou utilizar CHRW, que eu vou pegar o qual o caractere? 9.600, que é o número hexadecimal. Ok? Vou fechar. O segundo parênteses já está fechado aqui. E olha lá. Olha o nosso data bar criado aqui. Por isso a importância de você trabalhar com valores pequenos. Se eu fosse trabalhar em cima desse valor aqui, ela seria um valor imenso, a nossa bar. Tá? Então, o único cuidado. Deixa eu chamar isso aqui QRY Data Bar. Ok? Então, está aqui o nosso data bar. E a única formatação que a gente pode criar aqui em cima dessa coluna é a coloração dos nossos data bars. Que eu vou lá no modo design, lá na consulta, vou selecionar esse campo e posso colocar aqui. Em formato, eu abro o cochete e escrevo azul. Tá? Fecho o cochete e esse string aqui, esse caractere, arroba. Que significa que eu vou aplicar em todos os meus caracteres. Vou salvar. Quando eu dou OK, olha lá. Nosso data bar transformado. Se eu quiser trabalhar com o amarelo, tá? Amarelo. Eu fecho aqui. Dou Enter. Mando executar. Olha lá. Nosso data bar definido aqui. Mudado a cor para amarelo. Tá? Lembrando que nós podemos trabalhar com as cores. Com verde, com branco, com preto, com azul e com amarelo. Magenta. O cyan. Tá? As cores combinadas nós não conseguimos implementar aqui. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se esse vídeo fez algum sentido para você, tá? Deixe o seu like aqui embaixo. Tá? Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber novas notificações de vídeo. E vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Caso você queira aprender técnicas e recursos avançados em Axis. O nosso curso que está sendo bem avaliado lá na plataforma da Udemy. Ok? Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.